Bom, essa questão já está ficando velha de a gente ver o meu amigo, ex-presidente Lula, querer influenciar ou penetrar ou pegar carona nos palanques do PDT. Eu fico parando para pensar, se ele tivesse tanta força, fosse tão favorito assim, por que está querendo a gente, os meus candidatos, o PDT? É uma demonstração de fragilidade. O PDT, do palanque regional, porque já anunciou várias vezes que estaria com freixo, está ou não está? O PDT vai ou não vai? Eu não sei responder. Eu sei que o PDT está unido, arrumadinho, temos o candidato a governador com viabilidade, que é o Rodrigo Neves, e não adianta fazer intriga que lá no lançamento dele estava o Ciro, declarou voto, é o que ele vai fazer permanentemente, e nós estamos tranquilos. Se eles são tão favoritos, não deveriam ter tanta insegurança assim.